Hoje é dia de testar sombras coloridas aqui no Siga Marimun. Vocês pediram para eu experimentar produtos legais e eu vou começar com o Sugar Peel, que é uma das minhas marcas favoritas. Eu conheci a dona da Sugar Peel, a Amy Dawn, pela internet. Ela tinha aquele cabelo super colorido, chamativo, aquele estilo mega super arco-íris. A gente se comunicou através de e-mails, Instagram, aquela coisa toda, até que finalmente eu fui para Los Angeles. E ela, muito querida e fofa, me levou a uma festa de Halloween. A primeira festa de Halloween de verdade que eu fui na minha vida. E vocês sabem que os americanos levam isso muito a sério. Meu, festa de Halloween nos Estados Unidos é tipo outro naipe. A galera realmente se puxa. Era uma casa lotada de gente, tinha todo tipo de fantasia. Tinha inclusive vários diórios de aventura, era super divertido. E quem também estava lá era a Kerli, uma cantora da Estônia muito fofa, super legal, que também adora a marca da Sugar Peel. Além de terem cores lindas, embalagens super fofas e uma super qualidade, as maquiagens da Sugar Peel também são todas cruelty free e quase todas veganas. Para quem não sabe muito bem a diferença, o cruelty free não é testado em animal. Nunca, jamais, whatsoever, nem terceirizado. E os produtos veganos, eles são feitos com ingredientes de todos os tipos, exceto os que são de origem animal. E não sei se vocês sabem, mas vários dos produtos de maquiagem são feitos com cera de abelha, por exemplo. Ou então o carmim, que é, na verdade, um inseto. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.